Eu não tô acreditando, vocês não vão acreditar o que acabou de chegar aqui, gente. Muita emoção. O que vocês acham que tem aqui dentro? Pesada, pesada, mas não vou abrir, não posso abrir. Vou ter que esperar a Maru chegar da escola. E tô aqui pensando o que eu vou fazer, como que eu vou entregar. Esse prêmio pra Maru. O que eu faço? Eu não sei, gente, eu não sei o que eu faço, eu tô muito emocionada, tô muito emocionada aqui dentro. Tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanto sonho, tem muita coisa aqui dentro, gente. Muita coisa. Eu acho que vocês já sabem o que é que tem aqui dentro, né? Bom, vou esconder da Maru. Só não sei onde, só não sei como. Mas eu vou ter que fazer essa surpresa pra Maru. Gente, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar a Maru. Vou fazer o seguinte, a gente acabou de chegar de viagem, a mala tá aqui. Irmão, dá uma filmada aqui, ó. A mala tá aqui. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou esconder essa caixa dentro da mala. E aí, quando a Maru chegar da escola, tá? Eu vou falar pra ela, ai, Maru, me ajuda a desfazer as malas. E aí, quando chegar, quando ela abrir, vai pra lá dentro. Será que ela vai identificar? Será que ela vai se assustar? O que que vai acontecer? Eu não sei, gente. Eu não sei. Mas, eu vou tentar fazer essa surpresa pra Maru. Eu vou deixar tudo no jeito, tudo pronto pra gravar. E aí, quando ela chegar, vou falar pra ela trocar a roupa dela, tá? Vou dar uma enrolada nela e vou pedir pra ela me ajudar a desfazer as malas. E aí, quando ela abrir a caixa, quando ela abrir a mala, quando ela abrir a mala, ela vai dar de cara com essa caixa. E aí, a gente vai ver a reação da Maru juntos. Todo mundo. Mas, gente, quem quiser ver essa surpresa, mais uma surpresa pra Maru, tem que deixar like, se inscrever aqui no canal, pra não perder todo o crescimento da Maru. Tudo. A Maru compartilha aqui com vocês. Ela adora gravar vídeo. Esse prêmio aqui é de toda a família, é de todos os amigos, é de todo mundo que contribui com o canal. Então, deixa like, se inscreve no canal e bora comigo preparar tudo pra quando a Maru chegar, tá tudo no jeito. Vem comigo. Bom, eu vou... Vou colocar aqui dentro dessa mala. Vamos ver se vai caber. Será que cabe, gente? Eu não sei. Vamos ver. Ah, cabe certinho. E aí, menina? Vai dar certo a surpresa da Maru? Aí, gente, mais uma surpresa pra Maru. Mais uma surpresa pra Maru. Vai ficar muito feliz, eu acho. Tenho certeza, né? Ela nem imagina. Ela sabe, claro, que fez o 100K e que tá pra chegar a placa, mas ela não sabe quando vai chegar. Ela não sabe de nada, gente. Tá aqui a placa de 100 mil inscritos do canal Maru Pan Chorra. Vou deixar aqui. Deixa dentro. Vamos deixar dentro? O que você acha, irmão? Põe o dentro dessa? Acho uma boa ideia. Uma dentro da outra? Uhum. Vai ficar legal, né? Já desfiz a mala toda da viagem, já tá vazia, mas aí eu vou colocar aqui, ó, uma dentro da outra. Que ideia, hein, mãe? Gostou? Será que vai dar certo? Ela vai estranhar, vai falar, ué, por que tem uma mala dentro da outra? Por que tem uma mala dentro da outra? Eu posso falar pra vocês uma coisa, assim, eu tô muito feliz e muito, muito emocionada, gente. Então, gente, ó, tá aqui dentro. Esse, é claro, é o prêmio de todo mundo. Todo mundo que curte o canal Malu Pan Chorra tá aqui! Ela vai pirar. Eu tô mega emocionada, tô mega ansiosa pra ver a reação da Malu. Vamos esperar o papai chegar. Vou fingir que nada tá acontecendo. Vamos ver como a Malu vai ficar e vamos abrir juntos esse prêmio. A gente vai abrir com vocês. Fica até o final, deixa like, se inscreve no canal e vamos esperar a Malu chegar. Maluzinha, você me ajuda a desfazer a mala? Claro! Vamos mostrar pro pessoal a gente desfazendo a nossa mala da viagem? Sim. Então, vamos lá. Vamos ajudar a mãe a desfazer essa mala desfazendo a mala da viagem, né Malu? Você quer ajuda? Quero. Então tá, deixa eu puxar essa mala mais pra cá. Precisa abrir o vídeo, né? Ou a gente já abre? Precisa abrir o vídeo? Puxa. Deixa eu puxar mais aqui pra cá, já liguei a luz ali, ó. Deixa eu puxar mais pra cá. Ô irmão, tu segura aqui pra mim? Pera aí, irmão. O pai segura? Ah, o pai tá aí, na produção hoje desse vídeo. Vamos lá, Malu. Vamos abrir esse vídeo? Bora. Então vamos lá. Olá, pessoal! Hoje... A gente tá aqui pra desfazer a mala da viagem. Fez uma bagunça na mala dela, na mala da mamãe. A gente acabou de chegar de viagem, né? Sim. E é mó bom viajar, né? Muito bom. Mas desfazer a mala, quem gosta? Eu não gosto. Aí eu falei, Malu, desfazer a mala é contigo. Não quero nem saber. Vai ficar pra Malu desfazer a mala. Não! Mala! É aqui! Ah, Malu, é muito chato desfazer a mala. Pra mim é mais ou menos legal. Mais ou menos legal, né? Irmão, tu quer ajudar a gente a desfazer a mala? Ajuda. Vem aqui. O papai tá na produção. Sim. O pai também devia ajudar a desfazer essa mala, né? É. Hum... Fugiu, hein? Bora lá. E a Lina também tá aqui pra desfazer a mala. A Lina também tá. Então vai, deixa eu abrir essa parte aqui. O que vocês acham que tem dentro da mala secreta? Loupa suja? Brinquedo. Tem. O que tem dentro dessa mala, Malu? Não sei. Vamos ver, vai. Abre aí. Outra mala, Malu? Aqui? Não. Tem, sim. Tem, sim. Tem. Paint. Paint. Tem. O empregador. O empregador. Cadê as roupas da mala? Tá, tá, é. E também tem duas borrachinhas. Quem tem dentro da mala? Não sei. Não sei, gente. Fala aí. Depois você atende, né? Já tem. Depois o irmão atende. Bom, cadê a roupa que tava aqui, Malu? Não sei. Não sei. Só pode estar aqui dentro. Vem mais pertinho, pai. Peraí, deixa o pai ver mais pra perto. Essa mala não tinha nada. Pom, 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 pom. Essa aqui não tinha nada. Essa mala não tinha nada. Pô, pom, pom, pom. Essa aqui tá pesada. Tá pesada? O que tem dentro da mala, pessoal? Peraí. O que que tu acha que tem dentro dessa mala? Roupa suja, roupa limpa e piquíni. Tudo isso? Aham. E tênis? Vamos terminar o seguinte. Quem acertar, lava. O irmão. Se o irmão, se vem pra cá, Malu, irmão. Vem mais pra que o pessoal te ver. Pronto. Se tiver roupa suja, o irmão lava. Eu? Topa? A Malu que chutou. Ó, aqui. O que que tu acha que tem, então? Tem roupa suja, roupa limpa, piquíni sujo, piquíni limpo, tênis. Tudo isso, tudo isso dentro dessa mala? Essa mala não tem fundo. Eu ia, ó, eu ia esconder a Nina aí dentro. Mas tadinha. Eu vou dar meu pop-it. O que que tem dentro? Faz. Eu acho que aí são só calçados. Sapato, tênis, chinelo. Quem acertar com o quê? Eu acho, eu perco pra... Vem pra cá, Nina, vem pra cá, Nina. Tu tá na frente da mala, Nina. Ela quer aparecer no vídeo de... Todo vídeo a Nina quer aparecer. Exatamente. Então, Nina, fala pro pessoal deixar like no vídeo. Fala pra ela, Nina. Fala. Nina. Todo mundo tem que deixar like no vídeo. Sim. Pra descobrir o que tem dentro da mala. Sim. De viagem. Sim. Vamos ver. O que que a gente trouxe de viagem, Malu? Que que é isso? Vem cá, pai. Vem aqui, moça de perto. O que que é isso, Malu? Uau! Não sei. Do YouTube? É do YouTube, é que tá escrito. Deve ser as roupas sujas. Roupa suja dentro da Lala. Roupa do YouTube. Roupa do YouTube, só pode ser? Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, é um pouquinho pesado. O que será que tem aqui dentro, Malu? Eu quero abrir. Tu quer abrir? O que será, Malu? Vou pegar os três, tá? Quem é, Nina? Gente. Hein, Nina? Aqui em cima. Vem aqui, pai. Vem aqui, pai. O que que é isso, Malu? O que que é isso, Malu? O que que é isso, Malu? Dê a rede. É, também que eu leio bem, né? Para... Não. Você lê. Cartão. Parabéns por atingir o marco de número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. E desejamos que a sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Riki. E aqui. Aê, Malu! São... São... São 100 mil inscritos! São 100 mil? 100 mil inscritos. Você consegue ver onde você chegou? Se cada um dos seus inscritos fosse um ano luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para... Láctea? Láctea? É Láctea. Láctea para outro. Isso é muito longe. Por isso, estamos muito felizes de celebrar a sua jornada especial com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinário para o mundo, você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou. Pensando nisso, o YouTube tem o orgulho de entregar para você o Prêmio Prata de Criadores, que celebra o seu trabalho e o seu marco incrível no seu canal. Parabéns pela conquista incrível, esperamos que seja só uma das muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas pelo mundo que ainda não conhecem a sua dedicação e o seu entusiasmo. Não importa se elas chegarem ao seu canal para aprender algo novo ou só para rir um pouco. Existe um novo público esperando para ser inspirado pelo seu conteúdo. Assim como a sua comunidade, que não para de crescer, continua inspirando você. Mal podemos esperar pelas suas próximas criações, estaremos com você em cada etapa do caminho. Atenciosamente, seu do YouTube. Parabéns, filha, sua placa chegou! Aê, Malu! Aê, Malu! De frente, Malu! Vamos tirar para mostrar para o pessoal. Vamos tirar para fazer mais coisas. Muito bem, Malu! Parabéns! Para a mamãe e para a Malu, né? E para o irmão também que ajuda. Essa placa é de toda a família e de todo mundo, né, Malu? Caramba, Malu! É a sua placa, filha! Caramba! Que linda! Parabéns! Parabéns, meu amor! Parabéns! Você merece! Estou muito orgulhosa de você! Parabéns, Malu! Estou muito linda! Estou muito linda, filha! Parabéns, querida! Você merece! São 100 mil inscritos! O YouTube falou que tem muita gente ainda para conquistar, para conhecer o seu canal. Então a gente vai crescer muito! E você merece! Parabéns! Chegou a sua placa! Vem, irmão! Pai, dá um jeito e vem para cá também! Até a Nina foi, olha lá! Minha, vem, Nina! Chegou a placa! Se inscreveu! Muito bem, Malu! Vem, papai! Vem, papai! Aê! A nossa... Agora sim está completo, né, Malu? Olha, pessoal! Dá uma olhada na placa da Malu! Canal Malu Panchorra! Canal Malu Panchorra! 100 mil inscritos! É só o começo! A nossa família, ó, está muito feliz! Obrigada a todo mundo que está inscrito no canal! Todo mundo que acompanha! Esse prêmio aqui é da Malu, que idealizou esse projeto, esse sonho! É da família que acredita, que trabalha junto! Todo mundo aqui trabalha junto! Papai trabalha! O irmão trabalha! A mamãe trabalha! É um canal da família para a família! Para todo mundo, né, Malu? Sim! Nosso muito obrigada! Muito obrigada, todo mundo! A gente tinha que abrir... Parabéns! Ah! Parabéns, parabéns! A gente tinha que abrir esse prêmio com vocês! Porque ele é de cada um também, né, Malu? Todo mundo tem um pedacinho dessa placa, né? Sim! Está muito feliz? Muito! Parabéns, querida! Parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, mamãe! Parabéns, todo mundo! A Maluzinha, parabéns! Obrigada, então, todo mundo, né? Vamos dar tchau para o pessoal? Tchau! Obrigada, gente! Malu, vai ter muito vídeo com a placa? Sim! Muito vídeo com a placa! Segura, ela é sua! Ela é toda sua! Obrigada, pessoal! Porque isso tudo é por causa de vocês! E eu amo muito o canal, eu amo muito compartilhar com vocês! E muito obrigada mesmo! Linda! E a mãe! Obrigada, pessoal! Obrigada a todo mundo! Obrigada! Tchau! Obrigada, gente! Obrigada! E aí, Malu? Muito, filha! Você imaginava? Que nem você estava dentro da mala! Não imaginou, filha! Que lindo! Agora, vamos ver de partida, todo mundo? É pesada? 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 É pesada?